Aluguei minha canção Eu disse que o dinheiro é um deus cruel A minha alma esteve à venda Como as outras do lugar Só que ninguém me comprou Foi só eu que eis me pagar Os anos verdes são negros Como era verde o meu vale de lágrimas Os anos verdes são negros, negros Como era verde o meu vale de lágrimas De lágrimas De lágrimas De lágrimas De lágrimas Hoje eu não toco por música Hoje eu toco por dinheiro Na emoção democrática De quem canta no chuveiro Faço artes pela arte Sem cansar minha beleza Assim quando eu vejo porcos Lanço logo as minhas pérolas Os anos verdes são negros Como era verde o meu vale de lágrimas Os anos verdes são negros, negros Como era verde o meu vale de lágrimas 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 E lágrimas E lágrimas